E Camila, como que foi a sua preparação, a sua rotina, o seu dia a dia? Como é que você, que horas você acordava, quantas horas você dormia, se você estudava de madrugada, se você estudava o dia inteiro, se você estudava no final de semana? Fala sobre a tua preparação, os teus estudos. Eu acho que o principal e também uma dica que eu acho foi o que o Divisor de Águas, pra mim, da minha reprovação no ano passado e aprovação nesse ano, foi conhecer o concurso e conhecer a mim mesma. O que eu precisava estudar mais, o que eu precisava estudar de menos. E isso também é uma facilidade que dá de estudar online, né? Tu pode ter, se tu faz um cursinho presencial, às vezes tu tem que estar lá numa aula que tu acha que, bah, não preciso saber isso, eu já sei, não preciso aproveitar esse tempo. Então, essa é uma facilidade do cursinho online também. Então, eu acho que quando eu aprendi isso, administrar melhor meu tempo, foi a chave, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me organizar por horários. Então, eu tinha meu planner na minha mesa e eu organizava todos os horários no meu dia. Cada matéria. Eu, geralmente, estava tendo três matérias por dia. E daí, eu começava ali, acordava umas seis e meia, né? Tomar café ali, começar a estudar umas sete horas. Daí, eu ficava até, mais ou menos, meio dia, mas com intervalos no meio. Porque eu não tinha que estudar duas horas, porque senão tu não vai lembrar o que tu começou a estudar. Então, eu fazia esses intervalos. Eu almoçava, daí, eu geralmente, eu gosto... Eu tirava meu cochilo ali da tarde. Por acordar às seis e meia, às vezes, eu ficava muito cansado. Eu tirava, assim, nem que fossem vinte minutinhos ali, que eu estava pronta para dar tarde. Eu estudava de tarde, mais ou menos, até umas seis horas, seis e meia, jantava. Voltava a estudar um pouco mais. E eu sempre deixava também uma parte mais light nesse final de tarde, tipo, das sete e meia, oito e meia, ali, até umas dez. Eu deixava algo mais light, fazer exercício, alguma coisa. Não muita leitura, porque eu sabia que era o momento que eu estaria mais cansada. E eu tinha que fazer esse momento ser produtivo também. Então, e eu não ficava de madrugada. Eu sou uma pessoa que não funciona muito de madrugada, assim. Passo umas dez e meia e eu já não rendo quase nada. Então, eu ficava até esse horário que eu sentia que estava sendo confortável para eu estudar. Eu fazia isso de segunda a sexta. No início da minha preparação, eu comecei a me preparar em fevereiro. E no início da minha preparação, eu não estudava no final de semana. Me dava no final de semana de folga, porque eu acho que é muito importante, assim. Tu tem vários meses para estudar, de fevereiro a setembro. Se tu começar, assim, ó, uma máquina desde o início, tu não vai aguentar. E, tipo, o segredo do estudo é a constância. Então, se tu está muito cansado no início, tu vai, tipo... Então, os últimos meses de preparação vão ser pouca coisa do que tu precisa. Não consegue manter, né? É, tu não consegue manter. E, então, depois eu comecei a estudar no final de semana, mais pra fazer simulado. Daí eu fazia simulado sábado e domingo. E foi basicamente isso, assim. E eu me permitia, assim, às vezes, se tu está cansado, tu tem que descansar. Não adianta ficar cansado, alguma coisinha, com dor de cabeça, continuar estudando. Aí eu me permiti o descanso. Porque eu acho que isso é muito importante. Porque não adianta tu chegar à exaustão. Exaustão é o pior momento da preparação. Porque daí tudo que tu acha que está acontecendo de ruim, que não estou aprendendo isso, não estou fazendo aquilo, quando está exaustão, fica tudo maior, assim. Capaz até, às vezes, tu desistir de alguma coisa porque está tão cansado. Então, acho que permitir se descansar é muito importante. Lembre-se sempre disso, né? Passar num concurso, como a Camila falou, é uma maratona. Não é um tiro de 400 metros. Então, não adianta você sair que nem louco, sair desesperado, super motivado. Você não vai durar uma semana, um mês, dependendo aí do caso. Você vai entrar em exaustão, você vai pifar, vai desistir e acabou o seu sonho. Então, vai devagar, consistência, como a Camila falou, que é o segredo do sucesso.